Jornal da Tribuna, oferecimento, esposém de 40 anos, 40 carros para você. Eletro Shopping, vem aí o maior show do mundo, aniversário de 16 anos da Eletro Shopping. Havia tecidos e aviamentos, Caruaru, Recife, Santa Cruz e Fortaleza. Olá, uma boa noite para você. Técnica em enfermagem é presa, acusada de mandar matar o marido. Ela contratou dois pistoleiros por R$ 1.500. O plano foi descoberto pela polícia. Este é um dos destaques do Jornal da Tribuna, que começa agora e vai mostrar também. Câmera de segurança registra ação de bandidos que vem aterrorizando moradores da cidade de Tabajara, em Olinda. Em Setúbal, circuito interno de um edifício flagram batida entre dois carros e o momento em que o universitário é arrastado quando tenta impedir a saída da motorista. Polícia Federal faz maior apreensão de cocaína do ano. Os seis quilos da droga estavam com um casal de espanhóis. Centenas de pessoas lotam o ambulatório do Hospital da Restauração em busca de atendimento. Moradores da cidade de Tabajara, em Olinda, denunciam os constantes assaltos no bairro e a falta de policiamento na área. Os crimes acontecem a qualquer hora do dia. Alguns roubos foram registrados pela Câmara de Segurança. Outras notícias da noite você acompanha no Ronda Geral 1ª edição, às 8 da manhã. Assista a seguir ao Jornal da Record. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho